Eu continuo falando a respeito de transporte coletivo, porque depois de meses o metrô de Teresina voltou a funcionar nos horários normais em todas as estações. Débora Radar foi quem acompanhou essas decisões e como é que vai ficar isso, né Débora? Verdade, Gels. Quem depende do metrô sofreu um pouquinho nesses últimos três meses, né? Por dia, são 20 viagens. Com esse probleminha que teve, teve uma redução de 20 para 7, 9 viagens. Então, quais foram os problemas, né? Teve uma licitação, uma demora para fazer a manutenção. Vez ou outra a gente fala sobre isso, né? O metrô que acaba fechando, parando, fica ali uma, duas semanas parado. Então, três meses foi um tempo, comparado às outras vezes, foi um tempo bem maior. Então, o que a Companhia Metropolitana diz? Essa demora é por conta de uma licitação, né? Para a manutenção que demorou, além de outros problemas também causados pela população que mora, né? Bem próximo às margens ali do metrô, da Zona Norte até a Zona Sudeste, que é a questão de lixo, fogo, várias outras coisas. Então, isso tem prejudicado muito aos usuários do metrô. Vamos acompanhar numa reportagem, que nessa reportagem também tem uma novidade, né? De melhorias, né? Para esse sistema de transporte, né? Que é o metrô. E também novidades com possibilidades de ter mais um dia de circulação. Vamos acompanhar. Quem depende do transporte público de Teresina vem optando pelo metrô. Mas, infelizmente, a Doracy não pôde contar com o veículo nos últimos meses. A primeira vez foi... Eu estava vindo para o curso de manhã cedo e ele parou. Ele quebrou lá no Boa Esperança. Já estava todo mundo dentro do metrô. Aí o rapaz que fica lá recebendo o dinheiro, ele disse que era para todo mundo descer, porque eles iam dar uma olhada no metrô. Aí, na segunda vez, o metrô já estava soltando uma fumaça. Já estava todo mundo dentro do metrô. Aí estava soltando uma fumaça por baixo. O mesmo rapaz que pega o dinheiro da passagem, ele pegou, chamou o maquinista e falou para ele dar uma olhada lá. Segundo a Companhia Metropolitana de Transporte Público, vários fatores comprometeram a circulação do metrô. Ele até voltou a funcionar, mas somente em horários de maior movimentação e com velocidade e horários reduzidos para não sobrecarregar a linha férrea. Houve um atraso na licitação, certo? E mais corroborado pelo inverno extremamente caudoloso, não é? Onde nós tivemos o arrasto, o assoreamento de várias partes da via. Britas, está entendendo? Que dá sustentação aos lastros, não é? Da via férrea, está certo? Então, e mais ainda o lixo, né? E agora fogo que o pessoal coloca no entorno, que mora no entorno, coloca na via. Então, juntando todos esses fatores, nós tivemos aí uns problemas atípicos. Aí nós tivemos esse atraso maior. E com o retorno das 20 viagens diárias, a primeira saindo às 6h40 da zona sudeste e a última às 18h40 do centro da cidade, a companhia estuda melhorias para os usuários. É a possibilidade do metrô também funcionar aos sábados pela manhã e tarde. Hoje, o transporte atende cerca de 6 mil usuários. E com mais um dia de circulação, essa quantidade pode aumentar. Estou fazendo esses estudos de operarmos, inclusive, no sábado, não é? Porque tem os trabalhadores da região também trabalham no dia de sábado, está certo? E esse projeto vai ser finalizado, vamos levar para a presidente da empresa, para ela levar a apreciação da governadora. Não é porque demanda de outros custos, está certo? De operadores como hora extra, dos maquinistas, dos guarda-chaves, etc. Está certo? E vai depender da situação financeira do Estado no momento. E que esse transporte continue levando a vanda aos lugares que ela sempre precisar. Mais rápido para mim. E se eu pudesse, eu pegar a redor todo dia. Mas eu moro longe da estação, hoje é porque eu vou para casa da minha filha, né? Aí é por isso que eu estou pegando. Mas eu já uso esse metrô aqui há bem uns 15 anos ou mais. Não tenho nada a reclamar, não. A vanda e muita gente, Joelson, usa o metrô diariamente, né? Porque ele é mais rápido, mais barato, apenas um real a passagem. Então, quando ele falta, quando fecha ali, quando as pessoas ficam sem a possibilidade de usar, elas meio que se desorganizam, né? Porque elas têm horários, elas trabalham, estudam e dependem desse transporte. Passam mais perto de suas casas. Então, é um outro meio muito importante, né? Hoje eu conversei com muita gente ali no terminal do Troca-Troca, ali da Freia e Serafim. Então, tem muita gente que depende desse transporte alternativo, transporte público alternativo, né? Além dos ônibus. Mas a possibilidade é que as pessoas também, Joelson, um pedido que eu até reforço, conversando com o superintendente lá da Companhia Metropolitana, Itajaí Cavalcante, dos moradores, né? Quem mora ali próximo, para evitar jogar lixo, atear fogo, porque ali prejudica e vai só causando problemas, né? E atrapalhando a vida de quem realmente depende do transporte, né? Para se locomover aqui na capital. Joelson, eu volto com você.